Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as ferramentas mais roubadas do Minecraft. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Pessoal, o negócio é o seguinte, mano. Como dá pra ver, eu tenho aqui um baú na minha mão. E quando eu coloco esse baú no chão, eu vou ter acesso às ferramentas mais roubadas do jogo. Galera, cada ferramenta dessa faz uma coisinha diferente, mano. Deixa eu ver essa picareta aqui. Tá dizendo que é a Quarry do Overworld. Pra quem não sabe, cara, o que é Quarry, é basicamente uma mineradora do Overworld. Será que é... Deixa eu entrar no suave aqui, pessoal. Será que é só quebrar um bloco? Ô, galera, tem nada acontecendo aqui, mano. Pera aí. Galera, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso aqui, ó. Tá dizendo Overworld Quarry. Mano, que... Overworld Quarry. Agora sim. Só que o Y tá 75. Será que eu tenho que tá na altura 75, galera, com essa picareta aqui? Ó, eu tô na altura 63. Tá 70 e... Galera, é isso? Mano, que da hora. Galera, na altura 75 aqui, ó. Nossa, mano. Ela vai limpando tudo pra você, pessoal. Olha que roubado. Cara, eu tô me... Mano, que ferramenta roubada é essa? Galera, deixa eu tirar ela da mão aqui. Tá, tirei. Galera, ela quebra todas as pedras aqui, mano. E só deixa os minérios pra você. Mano, mano, mano. Que ferramenta roubada. Sem brincadeira. Esse vídeo já tá merecendo o seu like. Galera, aqui só tem ferro, cavão. Aqui, ó. Que é isso? Mano, olha o tanto de esmeralda que tem aqui, pessoal. Aí aqui tem esmeralda, tem ouro, tem... Mano, é muita redstone. Galera, isso aqui é muita redstone de verdade. E essa aqui é só a primeira ferramenta, tá? Como deu pra ver, tem várias, mano. Vamos só deixar de dia aqui de novo. Vamos deixar aqui, ó. 10 mil. Vamos colocar o game early pra sempre ficar de dia. Mano, que ferramenta roubada é essa? Eu já quero pegar a próxima. E faz com o baú e embora junto, hein? Galera, eu quero ver a outra picareta. Ah, mano. Que da hora. Essa aqui é a query, só que do nether, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, mano. Vamos colocar um comando aqui pra poder setar o portal do nether, que é aqui, ó. O nether portal. Beleza. Aí vamos testar essa picareta lá. Que da hora, galera. Eita, tô caindo. Já tá funcionando? Peraí, eu tenho que subir aqui, ó. 60. Beleza. Aí, mano, basicamente você vai minerando o nether aqui também, galera. Só que até agora, cara, eu não tô encontrando nenhuma... Qual é o nome daquele negócio? Nederito. Só tô vendo ouro, pessoal. Será que tem netherito aqui embaixo, não? Ah, tá aqui o netherito. Mano, que da hora, cara. Essa ferramenta aqui, velho. E olha que eu só mostrei a query, não foi? Cara, que da hora, mano. Sério, sério. Tô curtindo muito. E cadê o portal do nether? Tá, o portal tá aqui. Eu quero voltar. Mais coisa, mano. Tá, pessoal. A próxima coisa que eu quero testar... Só tenho que encontrar o baú aqui primeiro. Tá aqui. Eu quero testar essa crossbow aqui. Tá dizendo que é a Railgun... Railgun? Peraí, pessoal. Vamos dar um tiro. Ó, pelo que eu vi, ela carrega muito rápido. E ela tá aqui com esses encantamentos, que é inquebrável sem remendo. Não, peraí. Vamos testar isso aqui no Iron Golem, mano. Que o Iron Golem, ele tem 50 corações. Vamos ver com quantos tiros desse ele aguenta. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 9. Ah, ele morreu com 11 tiros dessa flecha aqui, pessoal. E como dá pra ver, ela é cheio de efeito. Só que eu não curti muito não, cara. Eu pensava que ia ser uma coisinha diferente, mas tudo bem. Eu já quero ver outra ferramenta, mano. Eu quero ver essa bota aqui, ó. É o quê? Galera, é outra cry, mano. Chega de... Mentira. Mano, nessa poção. Galera, dá nem pra ler o que é que tá aqui nessa poção, velho. Eu vou jogar aqui em mim, no modo survival. E bora ver o que vai acontecer, mano. Ah, eu tenho que beber. Mano, que isso? Que isso? Galera, que... Peraí. Nossa, velho. Cara, dá nem pra ver a... Mano. Galera, galera. Eu tô quebrando a grama usando a picareta com um clique só. E olha o tanto de coração que tá na tela. Que isso, velho. Ah, não. Quase que eu caía. Galera, que negócio da hora, mano. Eu tô com sorte, herói da vila, espírito e graça do golfinho, força... Mano, é muita coisa, é muita coisa. Só que peraí, cara. Dá pra jogar acidão. Vamos pegar aqui o baldão de leite, mano. Tá. Até o baldão de leite eu tomei rápido, cara. Deu nem tempo de ver a animação do negócio. Cara, que poção incrível, mano. Tá, esse aqui eu já vi. Deixa eu jogar fora aqui. Beleza. Também tem aqui o warp drive. É o quê? Que isso? Que isso? Mano. Galera, que negócio é esse, velho? Quando você tá com esse banner aqui na mão, fica parecendo esses creepers. Uxi. Que isso, cara? Velho, eu tô entendendo mais nada desse vídeo, mano. Tá, então... Eita, botei na mão de novo, eu esqueci. Tá. Eu vou jogar fora, então, o banner que eu já usei. Que isso? Galera, esse... Eu ia falar morcego, ó. Esse foguete, como dá pra ver, tá cheio de efeito. O que ele vai fazer? Que isso? Galera, que foguete maluco é esse, mano? Ele não para de explodir, velho. Tá saindo muita partícula ali, ó. Será que vai formar um desenho ou alguma coisa? Olha isso, cara. Pessoal, eu espero, cara, que isso aqui não lague o mapa. Eu vou soltar vários aqui, assim, ó. Eita. Ferrei o mapa, mano. Ferrei o mapa. Vamos ver. Eita, mano. Olha o tanto de partícula aqui em cima, pessoal. E eu acho que não tá dando lag, não, né? Deixa eu ver o FPS. Tá, o FPS tá comum. Cara, que negócio é esse, mano? Ó, tem aqui também esse... Não, esse aqui foi o que eu testei, não foi? Tá, eu vou jogar fora. Ixi, galera. Tem umas flash aqui, mano. Com uns efeitos muito... Muito maluco. Eu quero ver esse aqui agora. Eita. Eu entendi. Pra onde eu olho? Nossa, pessoal. Pra onde eu olho o carro raio? Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou ficar girando aqui, ó. E vai com... Nossa, mano. Que da hora, velho. Eu nem preciso clicar. É só olhar pro bloco. Que começa a cair os raios. E os foguetes ainda não pararam, pessoal. É como se fosse um foguete infinito. Ó, velho, de novo. Mano, que da hora, cara. É só olhar aqui assim, ó. E não... E não vai parar de chover raio. Mano, incrível, incrível. E tem mais coisa pra ver aqui ainda. Sério, eu tô adorando aqui esse vídeo. Ó, tem também a bolinha de neve. Nossa, mano. É como se fosse um enderpeel. Galera, e ela nem lança. É só olhar ali, ó. Nossa, velho. É só olhar pra onde eu quiser, tipo, aquela árvore. Mano, você vai muito longe. Você vai muito longe, velho. E agora eu me perdi do baú. Ah, o baú tá aqui. Galera, se eu olhar ali, ó. Por exemplo, naquela árvore ali, ó. Eu vou pra ela, olha isso. Mano, eu fui até aquela árvore. E agora eu quero voltar pra ali, ó. Pra aquela montanha. Que que é isso, cara? Insano. Totalmente insano. Vamos limpar aqui o inventário. Ahn. Aqui, ó. Vegetation... Mano, é muita curry. É muita curry. Será que ela fica quebrando a... Mentira. Mano. Cara, é só olhar pra folha, que a folha some. Mas tem que tá um pouquinho perto, né? Ou tem que clicar? Não, é só tá perto. Pessoal, ela quebra todo tipo de plantação. Cara, é uma curry de plantação. Que da hora, cara. Da hora. Não, 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 não. Que nem minha mãe falou naquele vídeo. Mano, da hora. Que incrível. Ó, essa aqui eu vou testar depois. Pessoal, isso aqui é tudo curry. Pera aí, pera aí. Isso aqui é uma curry de cavão e também de... De ferro. Mas como é que usa? Será que é pra botar na mão? Assim, ó. Pessoal, eu não entendi como é que usa essa curry, mano. Não entendi. Eu pensava que o cavão ia ser minerado automaticamente. Ai, tudo bem, né? Tudo bem. Não funcionou. Eu quero ver essas duas aqui, pessoal. Essa aqui eu vou testar. Não, eu quero só flecha com os efeitos muito malucos. Eu quero ver essa curry do bastião, cara. Isso tem que ser no NED. Vamos ver esse aqui também. Death Griffer Cap. Tá, isso aqui tá dizendo, pessoal, que é Mob Griffin. Será que Mob Griffin é o Creeper não explodir nada? Eu lembro que é isso, cara. Vamos spawnar um Creeper aqui. Pera aí. Vamos ligar o Creeper aqui também. Bora ver se ele vai explodir o negócio. É, eu não entendi muito bem, pessoal. Ai, tudo bem. Só sei que eu tô com a respiração aqui, que é o efeito do casta-tartaruga. Bora aqui agora testar esse negócio do bastião, velho. Mas tem que ir pro NED. Esse é o problema. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Um Barra Locate. Pra poder encontrar um bastião aqui, ó. Que é o negócio dos bastiões. Beleza. Encontrei. Pera aí. Eu tô preso em algum lugar? Cadê? Tá, é aqui, ó. O templo do bastião é basicamente isso aqui. Aí eu posso usar isso? Aí como é que usa isso? Ué. Galera, eu não entendi como é que usa isso, mano. Será que eu tenho que estar no modo survival? É, pessoal. Eu não entendi, cara, como é que usa isso aqui. E também não tá dizendo nenhuma altura, né? Eu acho que isso aqui não tá funcionando. Então, pessoal. Essas aqui, né, foram as ferramentas mais roubadas do Minecraft. Eu espero que você tenha gostado. E, mano, as minhas preferidas foram as queries aqui do jogo. Que negócio absurdo, mano. Eu adorei isso aqui. Se você também curtiu, deixa o like pra eu saber e se inscreve no canal. Porque a meta é um milhão até o final do ano, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.